Eu sei que Deus protegeu vocês, a família está sempre, que a gente possa continuar de repente juntos da vida aqui em outros cursos. Não, eu vou puxar com a gente. Parabéns a vocês pela conquista e agradecer a saber que eu lá mais ou menos, né? Como aí a terra teve, a terra é a primeira, né? Que Deus abençoe esse dia de hoje e sempre. E é uma coisa que eu pensei aqui, eu não tinha que sair da cruzada. Se o Zezinho concordaram, vamos ter as duas chacetas da Sá e da uma ponta. Sim, mas... E não vamos ter oportunidade. Eu vou propor um apoio de vocês. Hoje nós fizemos esse bar de pavos. E sei lá, de moço. Vamos ver se a gente... Se eles precisarem da nossa indicação, da nossa casa. Vamos ver se a gente faz uma próxima turma, aí a gente faz uma formadora. O que vocês acham? Pode ser um bom pizza e mulher também. A gente faz uma coisa, a sua milho. O que vocês acham? Tem alguém que queira falar uma coisa no nome da mãe?